E aí, eu sou o Fantas e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal. Sim, galera, hoje eu tô aqui com meu amigo Samuel. Ando, salve aí. E de novo a gente tá trazendo um vídeo aqui. A gente tá com a farda da escola aqui. Explica o porquê a gente tá com a farda da escola. Não foi. A gente tá com a farda da escola porque a gente foi expulso da escola. Não, antes não. Não, foi expulso. Foi não. Foi liberado a gente. Nós saíam porque a mãe e o pai não veio. Só isso, só isso. Mano, a gente foi expulso da escola porque o pai e a mãe não veio na sexta-feira. Aí complicou, aí a gente teve que ser expulso. Eu acho que é a metade da sala, se não for todo mundo da escola, né? Se não for a escola toda. Mas a gente tá aqui, avando o vlog com a farda da escola. Vocês sabem que eu sempre... Ai, porra! Eu sempre atropesso nos vídeos também. Mas vocês sabem que eu sempre quando saio com a camisa da escola, acontece alguma treta. É, dá merda. Mas é bom que eu não dê merda, né? Ou então acontece alguma coisa pra subir o título do vídeo, né? Porque senão vai ficar sem título esse vídeo. Eu não sei qual vai ser o título. E galera, na semana passada só saiu o vídeo que foi na quinta-feira. Porque o da sexta não deu pra editar porque tava muito complicado pra editar. Vocês vão entender o porquê tá complicado pra editar. Ontem saiu esse vídeo ou vai sair amanhã? O que tu queria falar? Ok. E galera, vocês tão vendo que eu tô com um estilo novo aqui com chapéu. Que não é meu. É. Não é meu não. E aí Vem cá, vem cá, vem cá, ruxa, doido, o que tem aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ruxa, doido, esqueci vocês aí, meu irmão, ruxa, doido, E galera, a gente tá indo agora pro shopping Norte Uai, Norte Uefo, e galera, espero que você goste desse vlog, deixa seu like aí, e também se você gostou da capa do canal e da foto do canal que eu mudei, e também o nome, né, eu dei uma mudadinha no canal, agora vai ficar legal, os vídeos vão ficar top, é ou não é, vai ficar top ou não é, os top, top de linha, se pá, eu vou arrumar uma câmera, se pá, eu arrumar uma câmera, aquelas grandonas assim que muda a lei, e faz aquele bagulho na lente, tá ligado? Talvez, eu não sei, mas é bom que dê certo, então deixa seu like aí e comenta aí se você tá gostando dos vídeos. E se inscreva no canal. É, 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 e galera, tem alguns inscritos meus perguntando se eu conheço algum e youtuber famoso, e sim galera, eu conheço o Jason Buquerque, eu já tirei foto com ele já, também conheço o Lucas Planet, e esse é isso que eu conheço, não, eu também conheço o Matuto Motovlog, só que eu não terei foto com ele, porque eu tava sem a câmera e tal, eu tava sem nada, mas eu conheço o Matuto Motovlog, e é isso aí, teve escrito meu que perguntou isso. É o Levi. Levi? Eu também conheço o Levi Motovlog, e mora ali. Vai lá, vai lá, vai lá. O cara trabalha aqui, o youtuber. Vem aqui galera, esse aqui é o youtuber. E aí beleza? Não conta não. Hã? Fantasiz. Mete no like aí se inscreve. É, é isso aí, valeu. O cara aí que eu mostrei pra vocês é o Levi Motovlog, tá, ele também tem o canal do YouTube, ele anda com essa galera, com o Lucas Motovlog, Jason Buquerque, essa galerinha, que eu conheço, caramba, daqui a pouco já vou pegar amizade com eles, eu vou ficar o youtuber famoso, vê o que eu não tô dizendo. Porque, velho, eu já sou amigo da galera, do grupinho, tá ligado? Eu conheço o grupinho já dos youtubers, já, afirra. Vai informar o meu amor. É. Daqui a pouco eu vou começar a andar com eles, gravar vlog. E galera, a gente chegou aqui no shopping, tá, e a galera ficou tipo, caramba, o que eu fiquei falando foi que eu conheço os youtubers, né? Porque, velho, eu conheço o Jason Buquerque, Matuto Motovlog, Lucas Ponta, que é meu amigo, eu conheço também o Levi, que grava com eles. Mano, daqui a pouco eu tô conhecendo a Breck, Maí, a galera aí. É, não é, não, daqui a pouco eu tô conhecendo a galera aí. Só não conheço porque a gente não sou do Brasil, porque senão eu já conhecia. É, galera, a gente já tá chegando no shopping aqui, olha, a porta vem pra nós, é isso aí. Chegou aqui no shopping. O que foi? Ele vai ser a madrinha dele, tá por aqui, porque senão dá merda. Agora é só esperar. E aí, tua madrinha, pra descobrir? Expliquei aqui. Não, tá não, Léo. Se ela visse, se ela visse, tu ia dar merda. Não, ah, sou YouTube, sou YouTube, estou vendo aí. Galera, a gente tá chegando aqui no banheiro. Vai cagar ou vai ter a foto. Salve, galerinha. Beleza, suave. Eu não sei se vocês acham melhor eu assim com chapéu, não sei se fica melhor, se fica mais tiroso. Ou então, fica uma merda. Pode ser que fique uma merda. Mas vai lavar a mão, sem fazer nada. Problemado, né? Um problema, vai tá aqui? Tá aqui. Aqui qual? Isso aqui. Isso, pronto. Trabalha aqui, tá por aqui. Trabalha aqui. Seja uma equipe, gente. E eu acho que eu vou tirar umas fotos aqui, viu, Luiz? Eu acho que eu vou tirar umas fotos aqui e daqui a pouco eu volto. E aí, galera, a gente tirou umas fotinha aqui, tá ligado? Tá aparecendo aqui na tela a foto que a gente tirou. Por que tu não quer que eu grave, ó? Por causa das meninas, não sei o quê. Eu sou YouTube, eu digo, eu sou YouTube. Isso aí eu pego mais menino, né? Eu não é? Para aí. Que andar esse? A gente tá aqui a andar. Agora chega aqui. Segura. Cadê? Faz, 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 faz o bagulho. Olha lá, galera, tá molo esse degrau aqui, meu irmão. Caramba, velho. É... Na câmera não deu pra ver direito, tá? Mas esse degrau aí tava muito, muito estranho, mano. Tava muito bambu. Na câmera não deu pra ver direito, né? Mas vocês entenderam. Meu irmão, velho. Caramba, velho. Esse bagulho aqui é doido. Se o cara cair aqui... Tá louco. Olha, olha pra isso. O cara cair aqui, já era, velho. E os degraus tá tudo balançando. Copinha bonita. Opa, posso gravar, não? Eu não faço. Eu não faço. Galera, a gente saiu aqui um pouco do shopping, tá? Pra, sei lá. Não sei como é que eu quero fazer. Vai fazer o que aqui? Tirar no colchão. Tirar a foto no colchão? Beitar no colchão. Ah, tá. Dormir. É basicamente dormir, né? E, galera, o que a gente percebeu foi um bagulho estranho aqui no shopping. A gente percebeu aqui que tem uma escada que tá mole, galera. Tomei cuidado aí qual andar. Segundo andar, né? Segundo. Segundo andar, aquelas escadas tá mole. Toma cuidado aí, velho. A gente ia falar com segurança, mas Samuel não quer que eu fale. Bora falar com segurança, pô. Na onda de super-herói aqui, bateu um tiro no vídeo. Salvei o shopping. Salvei. Mas caramba, velho, tá mole ali aquela escada, velho. Por isso que eu nunca gosto por ali. O elevador também, que o cara pisou assim, eu senti meio que... O elevador tá massa, olha lá, a escada... É, a escada... O mais confiável, velho, é a escada rolando. Eu acho que é o outro escada ali... O mais confiável é o elevador, tu acha? Eu não acho não, pirrada. É o elevador. Eu acho não. O cara pisou assim, o elevador foi... Não, é, poxa. Opa. Galera, a gente tá aqui na parada, esperando o ônibus. Não, é, Samuel. E Samuel quer entrar por trás. Eu não sei se ele vai deixar, porque aqui é muita gente. Como vocês estão vendo, tem muita gente aqui. Eu não sei se ele vai deixar de entrar por trás. Eu acho que não. Mas ele vai ficar esperando aqui. Se ele não deixar, a gente vai pra casa mesmo, né, velho? Eu tô falando pra ele, vamos andando, porque o cara não vai deixar. E também, não, vai pra lá, vai pra lá. E também vai ter mais coisa pra gravar, se for andando. Vai pra lá, vai pra lá. E daqui, a gente vai pra onde? Chega lá, a gente vai pra onde? Não, 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 não. Faça o óleo. Faça o óleo, fazer o quê, velho? Irmão, não sei... Sei lá, esse vlog aqui tá complicadinho, tá complicadinho. Caralho, caralho, que bom pra fazer tudo. Ô, tá aí, ó, tá aí, ó, se for andando também. E aí, vai subir? Duas horas depois... Tá vendo gente que só o caralho. E ele ainda queria subir. Agora a gente vai andando. É, né? A gente esperou tanto pra voltar pra casa andando. Eu falei, vamos andando, Samuel. Não, eu vou esperar o ônibus. Acabou que a gente vai andando, porque muita gente não dava pegar o ônibus sem pagar. Por trás. Não dá, agora a gente vai andando. É, por causa de quem? Samuel, vem aí, não. Vai gravar o vlog. Caralho, vou lá. Vai lá, vede o pé. Caralho, o bagulho só tá água mesmo, olha lá. Claro, né, velho? E aí, tu não queria beber água? Bebe água aí. A gente vai atravessar aqui agora. Não, vai. Beba água, então. Isso aí. É, lá vou tomar um banho. E galera, hoje talvez, eu não sei, mas talvez eu pinte meu cabelo. É, porque meu cabelo tá essa merda aqui. Isso aqui não é cabelo. Você chama isso aqui de cabelo. Isso aqui não é cabelo, velho. E hoje talvez eu pinte. Por isso que eu tô andando com o chapéu assim agora. Ha, né? Talvez eu pinte meu cabelo hoje ou não. Ou então fica pra outro vídeo. Tchau, tchau. Galera, se você gostou da minha cena de filme aí, ficou legal aí. Não, ficou uma merda. Ficou estranho. Ficou estranho. Ficou estranho assim a cena de filme. Mas é isso. Se vocês perceberam, eu tô fazendo uma cena assim. Meio a lista preta em cima e embaixo. Acho que tá ficando legal isso aí mesmo. Tô cansado. Galera, agora eu estou indo pra casa. Chega lá, eu vou cortar o meu cabelo. Eu vou pintar e depois vou cortar. Vamos ver se vai ficar bom. Eu acho que vai ficar da hora. E vou pintar meu cabelo, vai ficar estranho. Mas vai ficar da hora. Eu sei que você gostar. E galera, agora a gente vai pra casa. A gente tá cansado. Talvez a gente pare na praça. Não sei. Eu acho que eu vou parar na praça não. Tô cansado pra caramba. Eu não é? Só tem isso pra falar. Não fala nada. Fala aí com a galera. Manda um oi aí. Um salve. Oi. É isso. Estamos aqui agora. Fala aí. Me deixa o like. Galera, eu tô chegando em casa já. Olha lá, Samuel. E eu vou pegar a bolsa dele aqui. Espera aí. Ele se eu vou trazer tua bolsa. Ei. É pra jogar bem, né? Irmã, ele quer que eu jogue a bolsa dele, velho. Espera. Tá jogar bem, velho? Pega. Foi. Meu irmão. Se não rasgou a bolsa, tá ok, então. Veja o like. É isso aí. E galera, hoje eu talvez, talvez pinte o meu cabelo. Eu não sei. Estou cansado pra caramba, velho. Eu mudei de chapéu. Eu já tô com a camisa preta de Bolsonaro. Vai ficar com o chapéu preto também. É doido. Fica tudo preto. A câmera já é preta. Agora eu vou aqui comprar as tintas. Primeiro eu vou aqui comprar as tintas. Depois eu vou na farmácia comprar o Violeta. Mano, vai ficar estranho meu cabelo. Mas vocês vão gostar. Aqui não tem o que eu queria. Então vamos em outra loja, né? Galera, eu comprei já as coisas aqui. E eu comprei mais do que era pra comprar, né? Agora eu vou aqui na farmácia comprar o Violeta. Bom que tenha, porque se não tiver, eu não sei o que eu faço. E galera, eu não gravei lá dentro, nem na farmácia, nem na loja que vende tinta de cabelo. Porque a galera aqui é cheia de frescura pra gravar lá. Mas agora a gente vai pintar. Mano, eu tô com medo. É, eu tô com medo. Meu cabelo caia. Mas a gente vai ver como vai ficar. Então, até já. Beleza, galera. Eu tô de volta aqui. Rimando, velho. É, eu tô nervoso, né? Porque pode ser que fique errado. Mas olha como vocês estão vendo aqui. Olha como meu cabelo tá, velho. Ele tá ruim. Ele tá ruim. Eu quero descolorir ele e depois cortar, talvez, em cima. Mas eu vou pintar só em cima. Mas o porquê eu estou fazendo isso. É, o chapéu tá saindo aqui. Eu estou fazendo isso também porque eu quero. Mas também porque a gente apostou eu, Natan e o irmão dele. Se Bolsonaro virasse presidente, a gente ia pintar o cabelo de branco. Mas ele ainda não vai pintar o dele. Nem o irmão dele. Eu não sei se vocês vão pintar. Mas eu vou pintar. Não é só por causa dessa promessa. É porque também eu já queria já. E também, é... Eu já pintei já meu cabelo de branco, tá? Tá tudo ok já. Eu já pintei. Vocês estão vendo aqui a foto aqui do lado, tá? Em 2016 eu pintei o cabelo de branco. É, nesse tempo aí eu pegava muita menina com cabelo branco. Até namorei aí com várias. Mas isso não vem à casa. Mas também, galera. Eu quero pintar meu cabelo de branco porque eu quero uma coisa diferente, tá? Não é pra pintar Felipe Neto. Ah, Felipe Neto, não sei o que. Não. Não, é só isso mesmo. Eu vou pintar porque eu quero. Não é porque do carro é de nada, não. Mas, é... Tem um problema. Minha mãe perguntou. Tu sabe como faz isso? Aí eu... Se eu sei como é que faz... É... Eu não sei. Por isso que agora eu vou no salão. Vamos ver se eu conseguir pro salão. Pode ser que o cara esteja lá. Eu não sei se ele vai estar lá. Porque ele esteja lá, né? Pra eu fazer isso aqui. Porque se ele for no salão, vai ter que ser casa mesmo. E eu não quero fazer casa. Eu quero fazer no salão. Porque aí o cara vai sabendo. O cara faz isso no cabelo, né? E é isso, galera. Até já. Eu vou ver se ele permite que eu grave lá. Ou então eu gravo aqui mesmo. Eu não sei. Eu vou decidir ainda. Vou chegar lá. Se ele não tiver, eu gravo aqui em casa. Se não, eu vou chegar lá. Eu vou perguntar se eu posso gravar lá. E é isso, galera. Tchau. Eu encassei e fecho a tua porta, velho. Deixa assim, velho. Deixa assim, velho. Fechou. A porta abre só. É. E galera, mano. Não deu pra eu pintar meu cabelo hoje, velho. Nesse vídeo. Meu Deus. Por quê? A gente deixou... Peraí, para. Eu tô aqui com o Natan. Eu tenho com o canal do YouTube. Agora se afasta, vai pra lá que tu ocupa muito espaço, gordão. Peraí, velho. Ei, galera. Eu não sou tão gordo. Ei, não. Eu não sou gordo não, tá, cabelo? É um beijo. E galera, o vídeo de hoje vai acabando por aqui. Eu não consegui pintar meu cabelo. O porquê? O cabeleireiro, ele disse que é melhor amanhã de duas horas, tá? Porque... Tá ruim. Não. É porque ele disse que é melhor amanhã de duas horas, que ele também vai passar os produtos e tal, pro meu cabelo voltar a ficar bom. Eu acho. Eu não sei. Vamos ver. Ele vai passar os outros produtos. Não, é pra lá, não. É pra lá, não. É pra lá, não. E a próxima semana vai sair esse vídeo aí, que eu pintei meu cabelo, tá? A próxima semana. Diz o próximo vídeo que vai sair atrás dele. Não, o vídeo de ontem, no caso. Não, mas não é o outro vlog? Outro vlog? E galera, agora, hoje, agora de noite, eu vou sair com ele, que a gente vai se encontrar com os youtubers, Lucas Motovlog, Jason Burkega, esse grupinho aí. Como se a gente fosse... Cala a boca. Deixa eu falar. Galera, a gente vai se encontrar lá no hamburgão, tá ligado? E, tipo, eles vão ficar em uma mesa comendo, e eles vão ficar em outra mesa sem dinheiro pra comprar o hambúrguer, tá ligado? Isso é um merda. Então, vai ser muito legal, porque eu vou conhecer Lucas Motovlog, né, que eu não conheço. Eu já conheço o Jason Burkega, Matuto. Eu conheço só essa galerinha. Mas ele não. Ah, o Lucas Motovlog também vai falar. É, o Lucas Motovlog. Talvez. Pode ser que tenha... É, toma de jabuatão. Eu tava gravando. Quem sabe? Mas eu quero conhecer essa galera. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo aqui. Próxima semana vai ter o vídeo que eu pintei meu cabelo e talvez o Jason Burkega. Porque pode ser que eles não estejam lá, pode ser que eles vão pra outro lugar. Eu, eu tô no grupo dos youtubers, tá? E, Jason, eu tenho o WhatsApp de o Jason, dessa galerinha. Calma, o Canatão. Pera aí, pô, mentirinho aqui um pouquinho. E é isso, a gente vai se encontrar com ele lá. E, Jason, já ligou aqui falando pra eu correr, pra eu não me esquecer de gravar. Porque ele quer conhecer. Eu marquei. Jason, que embarcou. Calma, calma, o Canatão. Calma, o cara é trapudo. Eu sei que eu conheço ele. Tá, tá, vai. Aí. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo. Próxima semana. Talvez tenha esse vídeo de Jason Burkega, mas do cabelo vai ter, hein? Forte abraço. Valeu, falou e tchau. Tchau.